Toma Então toma sua safada, toma piroca na cara Então toma sua safada, toma piroca na cara Tomando nessa, você tá sem pena Tomando nessa, você tá sem pena Vou ligar a britadeira, toma só soca da bomba Vou ligar a britadeira, teu tesão vai nas alturas Toma que toma, toma que toma, toma que toma Safada, tô se lambuza, toma que toma que toma Que o tesão vai nas alturas Vou ligar a britadeira, toma só soca da bruta Toma só soca da bruta, toma só soca da bruta Toma só soca da bruta, toma só soca da bruta Toma sequência de piroca dentro 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 Então toma sua safada, toma pirocara cara Então toma sua safada, toma pirocara cara Tomando nessa buceta sem pena Tomando nessa buceta sem pena